Quem vem lá de bongo sabe comemorar Vai sorrir, vai cantar Quem vem lá de bongo não vai desafinar Vai curtir, vai sambar Tem baile no cassino pra quem quer ver ver A gente vai curtir até amanhecer Quem vem lá de bongo só quer felicidade Eu sou do Rio, de Janeiro, sou lá do Rio e da Prata, sou cria de bambu Adoro frango lá da Doze e São Borro, Pedro e Corvo pra tomar sururu Eu sou fechada, tô divino e conheço cada ponte da vinda e da Santa Cruz Por onde passo, sempre deixo meu abraço Porque Deus me conduz Por onde passo, sempre deixo meu abraço Porque Deus me conduz Tô chegando, calma Vem nega, vem nega, vem nega No pau aonde chega Quem vem lá de bongo sabe comemorar Vai sorrir, vai cantar Quem vem lá de bongo não vai desafinar Vai curtir, vai sambar Tem baile no cassino pra quem quer ver ver A gente vai curtir até amanhecer Quem vem lá de bongo só quer felicidade Eu sou do Rio, de Janeiro, sou lá do Rio e da Prata, sou cria de bambu Adoro frango lá da Doze e São Borro, Pedro e Corvo pra tomar sururu Eu sou fechada, tô divino e conheço cada ponte da vinda e da Santa Cruz Por onde passo, sempre deixo meu abraço Porque Deus me conduz Por onde passo, sempre deixo meu abraço Porque Deus me conduz Moça bonita, chegou no samba Cheia de vida, toda grandona Nove e dezoito, minha verdade Minha história, minha saudade Oi, calma, 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 tô indo Quero mandar um beijo pra todos meus amigos de bongo, minha família Amo vocês Quando eu falo que bongo é diferenciado, esquece Alô, bumbu! Quem vem lá de bongo sabe comemorar Vai sorrir, vai cantar Você é uma homenagem ao meu bairro Que eu amo Bumbu!